Telescópio de 305 metros em Arecibo, Porto Rico, desabou na noite da última terça-feira. 1. Os cabos de aço que sustentavam a estrutura arrebentaram o equipamento e colapsou. A Fundação Nacional de Ciência dos Estados Unidos, responsável pelo observatório, disse que o colapso não foi planejado, mas engenheiros já apontavam para um possível incidente. Outros cabos já tinham estourado em agosto e novembro. O telescópio foi concluído em 1963 e contribuiu para várias descobertas da astronomia, como a identificação do primeiro planeta fora do Sistema Solar e a demonstração das ondas gravitacionais, que rendeu o Nobel de Física para os americanos Barry Barish e Kip Thorne, em 2017. Estamos tristes com a situação, mas agradecidos que ninguém se feriu, afirmou o diretor da Fundação Nacional de Ciência Setúra Mampan Chanatã. Nosso foco agora é avaliar os danos, encontrar meios para restaurar o funcionamento em outras partes do observatório e continuar trabalhando para ajudar a comunidade científica e o povo de Porto Rico, disse ele. Obrigado. 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 Obrigado.